Ainda existem aqueles que ficam receosos em adquirir um aparelho que rode o Windows Phone por achar que a plataforma da Microsoft não conta com nenhum jogo bacana. Embora seja um sistema mais novo que os concorrentes, ele oferece games de ótima qualidade. Desta vez, nós selecionamos os 10 melhores títulos de ação. Aqueça seus dedos e prepare-se para encarar combates explosivos. The Dark Knight Rises coloca você no papel de Bruce Wayne, que depois de desaparecer por oito anos, reaparece como o Homem-Morcego. Esperando por ele estão os vilões Selina Kyle e Bane, um adversário letal. Ao longo de sua jornada, você encara dezenas de missões nas quais é preciso salvar reféns, enfrentar esquadrões antibomba e impedir fugas de penitenciárias e perseguir malfeitores. Lembre-se de recolher os itens escondidos pela cidade para desbloquear melhorias e novas habilidades de luta para o Batman. Este é o quarto game de uma das franquias de FPS para plataformas móveis mais famosas. Assim como nos títulos antecessores, Modern Combat 4 conta com cenas de ação frenéticas e um visual impressionante. Você faz parte de um grupo de elite de soldados que precisa salvar o mundo em uma guerra contra terroristas perigosos. Os conflitos se desenrolam nos mais diferentes cenários, indo da Antártica até Barcelona. Outra característica peculiar desse jogo é a possibilidade de acompanhar a história também como vilão, assumindo o papel de Edward Page. Pescale prédios, salte de monumentos e solte a sua teia para ajudar Peter Parker a salvar a cidade de Nova York. Nesta aventura, o Aranha precisa deter o lagarto e seus acéclas, os quais possuem planos maléficos para o mundo. Ao lado do herói, você encara mais de 25 missões inspiradas no roteiro do filme O Espetacular Homem-Aranha. Explore a cidade e prepare-se para se balançar entre edifícios em sequências de tirar o fôlego. Depois de arrebatar os jogadores na Xbox 360, Mirror's Edge finalmente chegou ao sistema operacional portátil da Microsoft. Nele, você participa ativamente da vida de Faith Connors, uma militante que entra em ação para deter uma mortal ameaça em uma sociedade que até então era considerada perfeita, mas que na verdade sempre foi dominada por uma vigilância sinistra e cruel. A heroína precisa ultrapassar muros, rampas, telhados, tirolesas e mais uma infinidade de obstáculos para vencer as 14 fases disponíveis. Seguindo a narrativa da franquia, em Nova 3 você assume o papel do super soldado Carl Warden em suas missões espalhadas pelo universo para salvar a humanidade da terrível ameaça de uma raça alienígena que voltou mais raivosa do que nunca. Com armas dos mais variados calibres e tipos de munição, esteja atento para mirar e estraçalhar esses inescrupulosos inimigos pelos 10 cenários existentes, os quais o levam em uma viagem por toda a galáxia. A Ordem dos Assassinos clama por sua ajuda em mais uma empreitada contra os Templários. Você está em Jerusalém como Altair, o líder supremo desse seleto grupo de combatentes. Sua missão é tirar o cálice com poderes mágicos das mãos desses tiranos e acabar com as cruzadas. Para isso, você possui à sua disposição seis tipos diferentes de armas. Além disso, você pode e deve usar e abusar das habilidades acrobáticas de Altair. Não se esqueça de que combater nem sempre é a melhor saída. Às vezes, a furtividade é o grande trunfo da vitória. Fusion Sentient é um game de estratégia em tempo real, no qual você assume o papel de um jovem e talentoso mecânico que tem como objetivo construir um esquadrão de guerreiros robôs de elite conhecidos como Sentients. Percorrendo a galáxia em busca de aventura e combates, você acaba descobrindo uma meticulosa conspiração arquitetada por uma raça antiga que pretende controlar o universo com base na força. Prepare-se para comandar as suas tropas em conflitos brutais ao longo de desertos, montanhas e selvas. A perversa organização Tzu surgiu do submundo do crime para espalhar a sua marca de terror. O mais novo plano desse grupo terrorista é cultivar um elemento raro chamado Explodium, que pode gerar armas extremamente potentes. Os únicos que podem impedi-los são os agentes Percy e Francis Brose da FRAGD, uma agência especializada em treinar combatentes sobre-humanos. Chegou a hora de você empunhar suas armas para destruir esses malfeitores. Em Toy Soldiers Bootcamp, você participa de uma guerra em menor escala. Não pelo fato de os confrontos serem mais brandos, mas porque eles são travados por bonecos de brinquedo. Utilizando um canhão antiaéreo, você deve derrubar os aeromodelos que tentam invadir o espaço da sua caixa de papelão. E aí, você está com a pontaria em dia? Extraction é um jogo que combina a nostalgia dos clássicos títulos dos anos 90 com as tecnologias da atualidade. Aqui, experimentos governamentais clandestinos saíram do controle, causando uma insurreição de soldados contaminados. Munido de um poderoso arsenal e sua experiência de guerrilha, seu objetivo é exterminar essa infecção. Esteja pronto para se engajar em combates explosivos. Não deixe de conferir alguns jogos bônus no artigo completo. Boa jogatina e até nosso próximo vídeo. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.